Fala pessoal! Féria boa essa daqui, olha. Tomar um banho de açude no sertão, solzinho na cara, família reunida, natureza. Se você curta esse tipo de vídeo, se você curta esse tipo de conteúdo, que a gente faz tanto carinho para você, se inscreva no canal, vamos aos mil inscritos, compartilhe o vídeo aí com seus colegas familiares, curta e compartilha. Vamos tomar um banho de açude hoje, família reunida. Aqui é muito comum pessoal, os fazendeiros, donos de sítio, pagarem para as máquinas cavarem, limparem e fazerem os açudes. Consequentemente, a água da chuva vai se armazenar aqui e é essa água que o pessoal usa para estar usando no dia a dia. Então, quando está em seca, não tem chuva, isso aqui esvazia. Quando chove novamente, enche novamente. E aqui, os animais vêm aqui tomar banho, vêm aqui beber água, a gente toma banho e a água também é utilizada para o consumo do dia a dia. Isso aqui é só uma das várias que tem aqui na fazenda, no sítio do seu neocapitão, que é rodeado de mato. É muito bonito, não é pessoal? Coisa bonita, coisa linda. Água quentinha, boa para tomar um banho. É isso aí. E até o próximo vídeo aí para vocês, espero que tenham curtido.